Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Nomear filho como interino em cartório no lugar de pai falecido configura nepotismo póstumo. Tribunal fixa tese sobre a permanência de empregado aposentado em plano de saúde coletivo. Você vai ver também, matéria especial mostra que o STJ se antecipa para a chegada de novos casos de recuperação e falências decorrentes da pandemia da Covid-19. E mais, ministro Humberto Martins retoma projeto Fale com o Presidente para ouvir cidadãos de todo o país. O STJ Notícias começa agora. O ano de 2020 vai ficar marcado na vida de todos os brasileiros. Um vírus mortal isolou as pessoas, separou famílias e fechou empresas. O comércio precisou suspender as atividades e só os serviços essenciais mantiveram as portas abertas. Resultado, muitos negócios não resistiram. E a expectativa é que essa realidade econômica resulte em um aumento das demandas submetidas ao Judiciário. Na reportagem especial de hoje, vamos ver que o Superior Tribunal de Justiça se antecipou para a chegada desses novos casos de recuperação e falências decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Um vírus desconhecido que afetou não só a saúde física das pessoas, mas também a saúde financeira. Por causa do isolamento provocado pela Covid-19, milhares de empregos foram perdidos. Sem poder abrir as portas, muitos comerciantes não tiveram outra alternativa. Nós ficamos março, abril, maio e junho. Sem nenhum tipo de receita, a gente já vinha passando por dificuldade. O que fez com que uma empresa de 25 anos de CNPJ fechasse suas portas de uma maneira a qual não tem condições de abrir mais. A loja de sapatos não resistiu. Só na empresa do André Evangelista, que estava localizada no centro de Brasília, cinco pessoas ficaram desempregadas. Hoje eu sou um dos milhares de brasileiros que viu a sua vida ruir pelas mãos diante de uma pandemia da qual não estávamos preparados. O ex-empresário contraiu dívidas trabalhistas com fornecedores, aluguel, impostos, água e luz. Mais de 700 mil empresas foram fechadas no país desde o início da pandemia, em março de 2020. Para grande parte delas, como a do André, o caminho foi a falência. Dados do Boa Vista Serviço Central de Proteção ao Crédito, mostram que o número de pedidos de falência segue em crescimento no Brasil. Em 2020, houve um aumento de 12,7% comparado com 2019. A falência pode ser apresentada pelos credores ou pela própria empresa. É nesse momento que se define como será feito o pagamento das dívidas. Quando eu falo de falência, eu estou dizendo que o meu patrimônio não consegue pagar as minhas dívidas. Então, eu faço toda essa apuração do patrimônio da empresa, coloco à disposição da justiça, na vara de falência, e depois o juiz, dentro de uma lista de credores, vai distribuir esse recurso, esse dinheiro que foi arrecadado com o patrimônio. A Lei 11.101 de 2005 trata tanto de falência como de recuperação judicial. Quando eu falo de recuperação judicial, eu tenho, digamos assim, um fio de esperança de manter a minha atividade econômica. Então, a empresa está numa crise econômica, mas ela pode se recuperar. Daí, a lei nos dá o mecanismo para que eu faça isso. Então, eu entro com um pedido de recuperação judicial, será feita uma análise desse pedido, tem alguns requisitos próprios e, atendido a esses requisitos, o juiz, então, autoriza. Caso o juiz perceba que a empresa não consegue se recuperar, ele decreta a falência de ofício. Os abalos econômicos provocados pela pandemia indicam que haverá um significativo aumento no número de processos referentes à recuperação judicial e falência. Durante a segunda edição do Seminário Supremo em Ação, Diálogo entre os Poderes pela Retomada Econômica do Brasil, promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, em dezembro do ano passado, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, defendeu a mediação e a conciliação para a resolução dos conflitos. Devemos incentivar a adoção de medidas extrajudiciais, de soluções de conflitos, os chamados métodos da mediação e da conciliação, como estratégia de enfrentamento das demandas em 2021. Vamos não só procurar o judiciário, vamos resolver as demandas e as questões com soluções amigáveis. O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, também comentou o cenário macroeconômico em meio à pandemia durante o seminário Recuperação Judicial no Brasil. Mas nós estamos aí com um percentual em torno de 70% de empresas em dificuldade. Nesse cenário, as demandas vão explodir dentro do judiciário. Para dar respostas rápidas às novas demandas, o ministro Salomão está coordenando um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça que avalia e discute como agilizar o andamento dos processos de recuperação judicial e falências. Nós temos a perspectiva dos pedidos de recuperação e de falência. Só até junho, os medidores sérios já indicavam, já apontavam 40% do aumento de pedidos de recuperação. O grupo de trabalho lá do CNJ tem adotado algumas recomendações acolhidas pelo CNJ no sentido de criação de centros judiciários, de mediação especializados na área empresarial. Então, nós estamos trabalhando a todo vapor para incrementar medidas que não dependam do aspecto legislativo. Dar a volta por cima. É isso que o Devani Almeida mais quer. O empresário é dono de sete lojas de guloseimas. Com a pandemia, foi preciso demitir cinco funcionários. Mesmo após abrir, o faturamento caiu 50%. Com os caixas praticamente vazios, o empresário passou os últimos meses no vermelho. Nós que vivemos de comércio, a gente sempre tem expectativa alta. A gente quer sempre estar tocando o negócio o melhor possível. Mas tem hora que você também tem que entender que houve algumas mudanças, e mudanças grandes. Mudança de hábito, mudança de consumo. Então, as pessoas ainda estão um pouco reticentes de sair, de comprar. O medo da questão do desemprego. A situação realmente não é nada doce. Até mesmo os preços mais baixos ficaram salgados para os clientes. E eu parei de comprar tudo. Roupa, caçado, perfumes. A gente já não tem condição. E com a pandemia dessa daí, você tem mais que conservar o pouco que chega para você, né? Delvani chegou a procurar um advogado para analisar uma possível recuperação judicial. A gente tem fornecedores, a gente se preocupa com os fornecedores, né? A gente quer dar uma resposta o melhor possível para eles. E tem hora que você não tem o que fazer. O que representaria para você ter que fechar as portas? Ah, isso aí seria quase que a morte para a gente, né? A gente não pensa nunca nisso, né? Eu acho que eu não penso em desistir nunca. Agora, isso não quer dizer que tem sido fácil. O que eu mais quero mesmo é honrar os meus compromissos. Esses débitos, né? Isso para mim é uma questão de honra. Você olhar e falar assim, cara, agora eu posso começar de novo. Sobre processos de recuperação judicial ou de falências, Em recente julgamento de recursos especiais repetitivos, a segunda sessão do STJ estabeleceu que é possível agravo de instrumento contra toda decisão interlocutória proferida no âmbito desses tipos de ações. A relatora é a ministra Nancy Andrigue. A ministra explicou em seu voto que os processos de recuperação judicial tem natureza jurídica de liquidação e execução negocial das dívidas de pessoas jurídicas. E os processos de falência tem natureza jurídica de liquidação e execução coletiva das dívidas. Com isso, o artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil abarca todos os processos de leis extravagantes que tenham natureza de liquidação e execução, como, por exemplo, os casos recuperacionais e falimentares previstos na Lei 11.101 de 2005. E no próximo bloco, fixadas as teses sobre a permanência de empregado aposentado em plano de saúde coletivo. Eu volto em instantes, então saia daí! Vamos ver agora algumas das mais recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça. A segunda sessão fixou teses sobre a permanência de empregado aposentado em plano de saúde coletivo. Vamos entender! O julgamento contou com a participação de diversas entidades que auxiliaram o tribunal oferecendo esclarecimentos sobre questões essenciais, como a Federação Nacional de Saúde Suplementar, o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, a Defensoria Pública da União e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com a definição das teses, pelo menos 1.729 ações cuja tramitação estava suspensa em todo o país agora vão poder ser resolvidas com base no precedente qualificado firmado pela segunda sessão. As teses fixadas foram Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam na interrupção da contagem do prazo de 10 anos, previsto na lei, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial. O artigo 31 da lei 9.656 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, cabendo ao inativo custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma da cota parte, com a parcela, que quanto aos ativos é proporcionalmente suportada pelo empregador. O ex-empregado aposentado dentro dos requisitos da lei não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria. Sendo assim, é possível haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviço da forma de custeio e dos respectivos valores, desde que mantida a igualdade com o modelo dos trabalhadores ativos e se permita a portabilidade de carências. E na primeira turma, os ministros decidiram que servidor que faz pós-graduação em estrito senso, sem se afastar do trabalho, não precisa ressarcir o erário em caso de exoneração. Para o colegiado, a obrigatoriedade de permanência no cargo por período igual à duração do curso, a chamada quarentena, exigida pela Lei 8.112 de 1990, pressupõe o efetivo afastamento do beneficiado. Em recurso especial ao STJ contra a corda no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a União sustentou a necessidade da quarentena também nos casos em que o servidor teve o curso custeado pela administração pública, mas que não se afastou das suas funções durante o período da capacitação. O caso julgado envolve um servidor que saiu do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para o TJDFT. Em sua defesa, o servidor destacou que não foi afastado do órgão para realizar o curso de pós-graduação ministrado de forma virtual, o que afastaria a hipótese legal de permanência obrigatória no cargo após a conclusão do curso. Em seu voto, o relator do recurso no STJ, ministro Gurgel de Faria, lembrou que a norma manteve a coerência ao citar expressamente apenas os servidores beneficiados pelo afastamento, diferenciando tal situação daquela em que o servidor permanece exercendo a função paralelamente ao curso. A primeira turma seguiu o voto do relator e negou o provimento ao recurso especial da União, afastando a obrigação do servidor de ressarcir o órgão depois do seu afastamento. O colegiado também afastou a limitação de diárias pagas a juiz federal convocado por tribunal regional. A primeira turma do STJ entendeu que na convocação de juiz federal para atuar em segunda instância, as diárias devem corresponder ao total de dias de efetivo deslocamento do magistrado à sede do tribunal, independentemente do prazo previsto no ato oficial de convocação. O colegiado deu provimento a recurso especial interposto pela Associação Paranaense dos Juízes Federais para reformar a córdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Para a primeira turma, o trecho da Resolução 51 de 2009 do Conselho da Justiça Federal, que limitou o pagamento das diárias dos juízes federais convocados, é incompatível com artigos da Lei 8.112 que rege os servidores públicos e com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Segundo o relator do caso, o ministro Sérgio Cuquina, o artigo 58 da Lei 8.112 dispõe que a diária destinada a custear hospedagem, alimentação e locomoção do servidor ou magistrado quando o afastamento da sua sede funcional ocorrer a serviço da administração pública deve, em regra, ser paga por dia de afastamento. O ministro mencionou ainda o julgamento de outro recurso semelhante no STJ e lembrou que, naquele caso, a segunda turma entendeu que a limitação do pagamento de diárias, estabelecida na Resolução 51 do CJF, contraria dispositivos legais, pois mesmo em se tratando de convocação de juízes federais, as diárias serão devidas de acordo com os dias de efetivo afastamento do magistrado convocado de sua sede funcional. Agora vamos ver uma decisão que foi destaque no Instagram do tribunal. Nomear filho como interino em cartório no lugar de pai falecido configura nepotismo póstumo. Quem explica melhor esse entendimento da primeira turma é a repórter Damaris Bubans. O nepotismo é caracterizado pelo favorecimento das relações de parentesco para o exercício da função pública. É vedado pela Constituição Federal primeiramente por contrariar os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Ocorre, por exemplo, quando o agente público nomeia o seu filho ou seu cônjuge para ser seu assessor. Viola a Constituição da República e a súmula vinculante número 13 do STF. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou o mandado de segurança que buscava restabelecer a designação como interino do filho do falecido titular de cartório em Campo dos Goitacazes. A nomeação foi anulada pela Corregidoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro. Ao julgar o recurso em mandado de segurança interposto contra o acordo do Tribunal do Estado do Rio, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça indeferiu o recurso por unanimidade. No STJ, a defesa alegou que a anulação violou a lei dos cartórios. Um dos argumentos foi de que o filho trabalhava no local há mais de 30 anos, sendo o mais antigo como prevê a lei. Outro argumento utilizado pelos advogados é que a atividade cartorária tem contornos de direito privado. Mas, segundo o ministro Sérgio Cuquina, relator do RMS no STJ, a restrição imposta pela Corregidoria Nacional de Justiça, a existência de parentesco para nomeação de interinos em cartórios deve ser observada em consonância com o requisito legal da antiguidade, em desenganada sintonia com o princípio constitucional da moralidade. Cuquina lembrou que a atividade cartorária é realizada por delegação do poder público, como prevê o artigo 236 da Constituição Federal. De acordo com o ministro, os cartórios estão sujeitos à permanente fiscalização do Poder Judiciário e do próprio CNJ, além de se subordinarem aos princípios regentes da administração pública. E no próximo bloco, o ministro Humberto Martins retoma o projeto Fale com o Presidente para ouvir cidadãos de todo o país. Eu volto já. canal de diálogo com o cidadão à ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça tem uma surpreendente média anual de demandas solucionadas. Quer ver? Mesmo com a utilização do trabalho remoto, a ouvidoria do STJ atingiu em 2020 a média anual de soluções de demandas superior a 95%. Os dados estatísticos do setor revelam ainda que foram recebidos em 2020 5.878 pedidos pela unidade, sendo que 119 deles tiveram como base a Lei de Acesso à Informação. Em relação aos tipos das manifestações, foram 483 denúncias, 487 elogios, 3.508 pedidos de informação, 1.074 reclamações, 197 sugestões e duas solicitações de tratamento de dados pessoais. O principal público de relacionamento com o STJ foram os cidadãos, em seguida vieram os advogados, as partes em processos e os servidores do STJ. O tempo médio de resposta foi de 4 dias, contados do momento em que a ouvidoria recebeu questionamento até a resposta ao manifestante. O site do STJ é a principal porta de entrada para quem quer enviar dúvidas, sugestões ou qualquer tipo de manifestação ao tribunal. Em 2020, o formulário eletrônico foi o canal de acesso com a ouvidoria mais utilizado. Mas essa não foi a única forma, também foram recebidas cartas, e-mails, pesquisa de satisfação e ligações telefônicas. As demandas que chegam, elas são levadas às unidades do tribunal, tanto para as unidades, como para a diretoria geral ou para a presidência, para tomarem conhecimento e juntos a gente busca a forma mais viável de tentar solucionar essas demandas. um exemplo disso são as publicações das decisões do presidente durante o recesso e as férias forenses, que até então elas não eram publicadas. Então, a partir de janeiro desse ano, elas foram, e isso é, em decorrência de demandas que recebemos ano passado e tornaram-se viáveis e concretizadas. Além dessas atribuições, a ouvidoria gerencia a pesquisa de satisfação dos cidadãos com o STJ, fornecendo os dados para as demais unidades do tribunal. Esses dados compõem o indicador estratégico Satisfação do Cidadão, que apresentou um índice de 77,39% de aprovação dos serviços do Tribunal da Cidadania em 2020. Os comentários das pesquisas também são usados para promover a melhoria dos produtos oferecidos pelo tribunal. É bem significante o tipo de comentário, sabe, e viável, são coisas viáveis de se fazer. Quer saber como enviar sua manifestação? É só entrar no site do STJ, acessar a página da ouvidoria, fazer o seu cadastro e enviar sua manifestação por meio de um formulário eletrônico. No Disque Cidadania, você pode deixar sua mensagem gravada com o e-mail para a resposta. Se preferir, pode enviar uma carta endereçada ao tribunal. E se quiser falar pessoalmente com o presidente da corte, também é possível. O projeto Fale com o Presidente foi retomado e possibilita que o cidadão entre em contato direto com o ministro Humberto Martins. A cada edição, o projeto Fale com o Presidente de mãos dadas, magistratura e cidadania ganha mais destaque pela iniciativa inovadora, um importante canal de comunicação da sociedade com a justiça brasileira. O propósito de abrirmos as portas do tribunal para recebermos o cidadão é acreditarmos no diálogo e na oportunidade. A ocasião em que todos tenham a garantia de opinar sobre os mais diversos assuntos para que possamos fortalecer cada vez mais a função de um tribunal de precedentes mais ágil, eficiente e mais transparente. Os participantes foram recebidos seguindo os procedimentos de segurança sanitários exigidos. As audiências são individuais para que cada um seja atendido com a máxima atenção pelo presidente e a sua assessoria. assim tem sido cada vez mais consolidada a gestão participativa do tribunal. Ele foi muito objetivo dizendo a posição dele e da disposição dele em me ajudar. Então para mim já é um grande trunfo e tenho certeza do respeito às leis. O ministro Humberto Martins afirma que todos têm liberdade para expor seus pensamentos. Para o presidente do STJ o importante é esclarecer dúvidas dos cidadãos e mostrar que a justiça está ao alcance de todos. Essa iniciativa do ministro Humberto Martins é uma iniciativa que eu acredito que ela é cidadã e republicana. Por quê? Porque ela te dá a voz. Eu me senti honrado, feliz. As audiências acontecem uma vez por mês. Se você estiver interessado em conversar pessoalmente com o presidente do STJ é só enviar um e-mail para falecompresidente arroba stj.jus.br As confirmações são enviadas em até 48 horas antes dos encontros. A próxima audiência será no dia 29 de março. E o nosso programa fica por aqui. A gente volta semana que vem com novas decisões e informações do Tribunal da Cidadania. Se você quiser rever esse ou outros programas é só acessar a nossa página no YouTube. O STJ também posta notícias de relevância nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. Segue a gente! Eu agradeço a companhia e até o próximo STJ Notícias. Tchau, tchau! Tchau, tchau!